A periferia da cidade, grande ou pequena, conta como zona urbanoide, pelo menos perto aqui, não, depende, depende, o urbanoide não é meramente território, depende de quem são os teus vizinhos e qual é a mentalidade deles, se tu vai pegar e considerar a periferia, tem aquelas periferias que os caras gostam de pegar e andar com o carro de som alto, né, ficam querendo dar grau de moto, essas coisas, isso é urbanoide. Ah, mas não sei o que, os caras não são esbanjadores, são sim, com pouco dinheiro que eles têm, eles gastam tudo em coisa frívola, né, se tu agora mora numa região que apesar de ser urbanizada, pode estar numa cidade, pode ser urbanizada, mas o pessoal cuida da própria vida, se ajuda, faz negócios, tipo, sei lá, imagina um condomínio assim, semi-ruralizado, alguma coisa desse gênero, sabe, uma cidade pequena, com, sei lá, prédios e coisa do gênero, todo mundo morando em apartamento, mas tem, digamos assim, um foco muito mais sobrevivencialista, vamos colocar assim, por mais estranho que pareça, isso aí não seria uma zona urbanoide. Não teria problema, entendeu? Porque o urbanoide tá aqui, ó, ele não tá no prédio, ele não tá na estrada, ele não tá no semáforo, ele não tá o carro, né, ele não tá o som alto, ele não é isso. Ele é uma mentalidade das pessoas que estão nesse entorno, que habitam esse lugar, e a tendência é que o urbanoide não vá pro interior. Quer dizer que o interior é livre de urbanoide? Não! Cidade do interior tem urbanoide também. Tem os piores, na verdade, alguns dos piores, porque é o cara que mora na cidade pequena e acha que é a nota da nota da cidade grande, daí aquela coisa, a cidade pequena tem muita fofoca, né, o cara quer tá lá no estátuas que não tem como, pra salvar afeição, nossa, não sei o que, entendeu?